É a firma, mané! É Renato Bruno! Se liga na matéria, mano! Aceita que dói menos, bebê! É Mafamix, registrada e autenticada! Se liga na matéria, quer saber da minha vida, moleque? Quer saber da minha vida? Se liga só! Hã! E vou te mostrar como que é meu dia a dia É aquela correria Pra poder se organizar É, vou lá na loja, vou buscar o lançamento A estampa é 100% Que mais tarde eu vou cantar É, escureceu, eu lanço logo o meu kit Me desculpe, concorrência Eu prefiro a Mafamix É, vou te falar que o bermudão de lá é choque Mas no bolso tem suporte pra botar o meu malote É, na coleção tem várias brusas boladas Estilo playboy da barra O Flávio que divulgou É, a Mafamix é a marca do momento Como diz o fundamento Que é K.O. vai ter K.O. É, eu sou Mazin Já deixei meu papo reto Essa é a marca do sucesso Pode falar o que quiser É, passinho novo no estilo mora mora Hoje eu to de marola Tô com Deus e tenho fé Se liga só Se liga só Vamo lá, maneia Marca a maneira A número 1 de leste ou oeste a Mafamix Dominar de norte a sul Marca a maneira A número 1 de leste ou oeste a Mafamix Dominar de norte a sul É tudo nosso, porra A firma é registrada, autenticada Criatividade pura É a gente, moleque É a gente, moleque